MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui no encontro do Charada, no antigo posto Sakamoto, na Dutra Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade E galera, vamos estar aí filmando os caminhões Vai ter os minis caminhões também de controle remoto, a galera do truck Estamos aqui de frente do caminhão da Sheila, olha só que legal Olha o tamanho do bichão, é grande hein galera, olha o tamanho Essa daqui se eu não me engano é a famosa pezinha né, eu não manjo muito de caminhão assim não galera, mas eu curto, eu assisto, mas eu não manjo muito não A Sheila está ali ó, tirando foto, já tiramos foto com ela É galera, 3 de dezembro, domingão abençoado Tem muita coisa bacana galera, vamos filmando aqui, porque quanto mais a gente demorar, mais vai ficar cheio A galera está chegando, lá fora está entupido gente, está parado a Dutra E eu também, a loja me chamar ali, caminheta, eu te ouvindo, pra você que está chegando aqui, quer levar aquela lembrança Olha só essa escânia, guincho, que legal Aqui é a área, a área onde está o Charada, olha só que bonito é o escânia dele Show de bolas para o Ajetinho né, uma 113 Vamos circulando, tem muita coisa legal, olha só a BM aqui ó É rapaziada, olha só essa escânia laranja, que linda Caminhão top é esses aqui ó, com roda de alumínio, tanque de alumínio, aí está no esquema né, está bem na fita Na foto, a fita já faz tempo Galera, muito legal aqui, muito, muito, muito legal Esse caminhão aqui estava em Interlagos, quando nós estávamos cobrindo o evento, olha só que legal rapaziada Ele é, fez uma homenagem né, ao Ayrton Senna, olha só Rapaziada, vê esses bichão de perto, nossa, mas é muito grande, muito grande, olha isso Vou mostrar, apesar que eu já mostrei em outro vídeo né, dei uma geralzinha nesse caminhão, mas muito legal como foi feito em homenagem ao Ayrton Senna Que bonita né rapaziada, e você liga ele, controla tudo é um corte, né controle remoto, vocês acreditam? O negócio é de gringo, né? Esse caminhão que eu vou mostrar para vocês é um NH, acho que é NH esse aqui. Nossa, eu filmei ele também no encontro muito antigo, em São Paulo, como é que chama ali, rapaziada? Não fugiu o nome, tá ficando velho, vai fugindo. Mas na área militar, ali no campo de Marte, isso. Nossa, eu filmei esse caminhão aqui, muito bacana. Nossa, esse daqui é da época que eu era criança, ainda já estava acabando na estrada, né? Que é o famoso jacaré, mas bacana ver um reformado, restaurado, era com isso a importância da conservação, né, rapaziada? Galera, tem muita coisa legal aqui. Olha a traseira dos bichão aqui, do jacaré e dos outros caminhos. Tem outros caminhões muito bacana aqui, que a gente vai estar filmando para vocês, procurar fazer um vídeo rápido, galera, e aproveitar enquanto a galera está chegando, porque, meu, e aí se tiver alguma coisa diferenciada, a gente volta a gravar. Mas olha só que bacana aqui, ó, os caminhões aqui. Olha que legal, aqui dá para ver a diferença de um que está rebaixado, por um outro que está original. Olha só, a altura, a diferença, né, ó. Galera, dois dedinhos do chão. Olha a diferença do original. Muito bacana, né? Aqui está rolando música de fundo, provavelmente eu não vou poder, estou me esforçando aqui para ficar conversando com vocês, mas dependendo da situação eu tenho que colocar música de fundo, galera, por causa dos direitos autorais, né? Tem muita coisa bacana aqui, rapaziada. Show, né, rapaziada? Muito bacana. Vamos lá, vamos... A caça de caminhões diferenciados aí para vocês. Aqui tem o corpo de bombeiro, está bem legal aqui. Vou estar mostrando eles para vocês, ó. Tem de tudo aqui, rapaziada. Está uma loucura. Olha que bacana os caminhões aqui. Galera, olha aí que coisa mais linda. Olha aí. Vamos lá. Olha, aqui o cara colocou uma parede de som atrás do caminhão, eu vou ter que cortar por causa dos direitos autorais, mas olha só. Muito legal né rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui no caminhão do Corpo de Bombeiros, olha só que bacana. O rapazinho está tentando abrir ali, deixa ele ver primeiro. Apertado ficar ali hein rapaziada, será que pode abrir aqui, vamos ver. Apertado hein rapaziada, é bem legal, o meu outro lado está aberto. Vamos ver o que vamos. Rádio controle ali para conversar, muita coisa, bacana. Rapaziada, já estamos suando aqui, esse calorzão. É, não deixa Carol falar. A galera já está ali conversando ali ó. A charada está ali na frente ó, o organizador né, do evento. E aqui nos expositores, que estão aqui galera que está lá no fundo. Quero agradecer a presença de vocês, são 10 horas da manhã. Então a gente começa com a presença. 10 horas já meus filhos. E vamos aí, o caminhãozão aqui ó. O caminhãozão aqui ó. Então fica assim fora da tarde. E boa tarde a galera que está aqui. É isso aí galera, para que que está gravando ou filmando aí. Vamos marcar a charada do que show lá no Instagram, no Facebook também. E daqui a pouquinho galera, vai ter o... Show de bola hein rapaziada. E vai ter a sessão de autógrafos também, lá no caminhão da charada truque. Vai ter autógrafos, vai ter bastante. O que é autógrafo aí ó. Pessoal da Breia também. Vou tentar chegar ali, mas a galera ali ó. Lá no sul, é amigo meu, então eu fiquei muito... Olha o charada ali rapaziada. Vamos filmar só de longe aí. Pessoal, caminhoneiro que está chegando aí ó. Vamos prestigiar esse evento. Maicon Pinturas, Car Proteção, Guardiões da Estrada, Rota 262. Vai preparando o coração, prepara. O telefone está apenas começando. Esse é um monstro. Charada truque show. Vem com nós. Os caminhões aí, da customização. Muito legal. Chama, solta o som DJ. Isso aí rapaziada. Nós vamos... Um rápido intervalo. E já voltamos aí pra vocês. É no estralar dedeiros. Rapaziada, aqui é a entrada do evento. Olha só que legal os bastidores né. Galera, tudo pra entrar. A fila está grande, ó. Socada aqui. Rapaziada, rapaziada. Rover. Brincando. Rapaziada, rapaziada. e a raja raja para-choque meu pai amado esse é corajoso hein vai ter que comprar cada cada sei lá três quatro meses tem que comprar um para-choque novo ou refazer o para-choque não desiste de vez né deixa tudo zoado a galera chegando virou moda né isso aí foi lançada com a galera põe tudo carro em cima e olha o azulão que tá entrando aqui e aqui adulto a galera mostrar para vocês ó é de perder de vista e agora são umas 10 e 20 10 e meia por aí te olhar aqui no relógio a 10 e 20 o evento tá começando agora quanta gente não tem para entrar no evento ainda olha só é mais um caminhão ali homenagem a gente não cena e ó paramos a dutra olha só toda parada e aqui ó dá para vovô andar até aqui para olhar mostrar para vocês mas o evento acontecendo lá do outro lado aqui ó e como tá muito longe eu acho que não vai conseguir pegar legal mas eu vou procurar dar um zoom na edição mas galera tá chegando o pessoal ainda ainda tá vazio tá chegando muita gente muita gente vindo aqui por o evento tá muito legal e não esqueça que nós vamos tá filmando aí dos que os minis caminhões né controle remoto vai ser muito legal acompanha no vídeo aí vai ser legal para caramba mostrando a galera que tem uma pista só para os caminhões ali de controle remoto a galera que a gente acompanha desde o garagem 55 né então muito legal é isso aí rapaziada vou comer um pouquinho né ninguém é de ferro estamos aqui desde as 9 da manhã desde as oito e meia e já voltamos para filmar mais coisas legais para vocês já sabe né num estralo de dedos estralar de dedos né mas tá lotado já chegou a galera tá super lotado aqui atenção completa carro vovô caminhão não deixe para amanhã que você pode fazer um evento legal carada tudo de show feliz para você na caçamba do caminhão e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera, não para de chegar Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha É isso aí rapaziada Bom, eu vou encerrando por aqui Até mais galera Se tiver porventura alguma coisa Eu adiciono um vídeo Mas obrigado por tudo E até o próximo vídeo E acompanha aí que vai ter Da galera de controle remoto Também os caminhões que vai ser muito legal Um abraço galera, fiquem com Deus Tchau, tchau Uuuuuh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí